China. O Império do Meio. O gigante da Ásia. O Império do Meio. O gigante da Ásia. O gigante da Ásia. Oferece-nos um roteiro mágico e inesquecível. O gigante da Ásia. 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 Eu não quero jogar Há quem procura um boost de adrenalina Há quem queira eternizar o seu amor Quem está no cimo da torre vê bem mais do que a vista sobre a cidade Existe uma nebulina persistente sobre Guangzhou Os níveis de poluição do ar são superiores aos considerados seguros O forte crescimento económico com indústrias ainda muito poluentes E os milhares de automóveis que circulam na cidade Fazem de Guangzhou uma cidade com problemas ambientais Apesar de o governo chinês estar a implementar medidas de contenção O país continua com dificuldade em melhorar a qualidade do ar Quando deixamos para trás as grandes avenidas e entramos nas pequenas vielas da Guangzhou mais antiga Podemos encontrar surpresas no final de qualquer beco No bairro de Yongqingfong, por exemplo, descobrimos a herança cantonesa de Bruce Lee Ok. O que é isso aí? O que é isso? que se dá ao estilo de Kung Fu característico do sul da China e desta província em particular, Guangdong. Eu soube em uma cidade de Arquidão. E que nós começamos a fazer um movimento. Nós de um esco, de um esco, é uma forma de serem de respirar. Ele foi ensinado por um movimento de movimento de uma forma de operação de direção E com a cidade de村莊, e com a cidade de cada dia de cada dia de cada dia. Não é só no Kung Fu que se procura o equilíbrio entre o novo e o antigo Entre o corpo e o espírito Este traço fundamental da cultura chinesa também persiste na medicina tradicional Uma das mais famosas universidades de medicina chinesa situa-se aqui, em Guangzhou E pelas ruas da cidade, o que não faltam são lojas que vendem todo tipo de produtos naturais para as mais variadas doenças E aí Número PYRB Então, nós temos um tipo de diversas diferentes. O que tem a pôr de árvore, e 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 tem a pôr de árvore. E tem a pôr de árvore. O que tem a pôr de árvore, é um conjunto de plantas e árvore. Tem a pôr de árvore, e tem a pôr de árvore. E tem a pôr de árvore. E tem a pôr de árvore. O fungo Yartzagunbu é, na verdade, um parasita que se desenvolve nos Himalaias acima dos 3.800 metros, entre o Tibete, o Nepal, a Índia e o Butão. Só existe neste preciso local. No interior da terra, o fungo começa por invadir o corpo de lagartas bebê, alimenta-se dos seus órgãos e desenvolve-se de dentro para fora, acabando por brotar na superfície. Além das maravilhas medicinais, é usado como afrodisíaco. Há quem chamo Viagra dos Himalaias. É muito bom. É muito bom. E a pôr de árvore é muito bom. A pôr de árvore é muito bom. E a pôr de árvore é muito bom. E a pôr de árvore é muito bom. Entre os muitos usos possíveis, serve de estimulante para atletas ou como símbolo de estatuto social. E tudo porque um quilo destes fungos lagarta pode custar até 126 mil euros. Vale três vezes o seu peso em ouro. 80% do rendimento doméstico do Tibete, por exemplo, provém da apanha deste fungo raro. No entanto, a procura intensa da última década põe em causa a sua sustentabilidade. Se nada for feito, este fungo pode mesmo deixar de existir. Para quem não está familiarizado com esta chamada, pode parecer muito estranho. Esta chamada segue uma ordem rígida de chegada. E enquanto o cliente não aparecer, ninguém entra no restaurante à sua frente. As regras são para se cumprir. E esta espera parece valer a pena. Os moradores de Guangzhou orgulham-se muito da sua gastronomia cantonesa. Garantem mesmo que são muito poucos os que não gostam desta comida onde se privilegia o uso de produtos frescos. Há uma grande variedade de pratos. Mas o rei é mesmo o dimsum. Aqui todos conhecem o provérbio queres comer bem? Come em Guangzhou. E os cozinheiros desta cidade levam esta condição muito a sério. Do a Rádio Rodrigues de Guangzhou. O templo é muito... O templo deve ser portado para uma família. Para comer muito do fogo. O pai tem plantado que Buda do Guangzhou. O banheiro de Guangzhou é um grande mundoagem genuíno. Porém, no sistema, com a quantidade de pessoas com a saúde, e segue regras precisas. Há no centro de Guangzhou um edifício que mais parece uma nova cidade dentro da antiga. São duas estruturas que simbolizam dois seixos gigantes na margem do Rio das Pérolas. É a Casa da Ópera, projetada pela iraquiana Zaha Hadid. A obra foi idealizada para tornar a cidade um dos centros culturais da Ásia. Foi em 2011 que a Casa da Ópera abriu portas ao mundo, surpreendendo todos com o seu design irreverente. Em seguida, todos os edifícios são diferentes. É muito bonito. Olá, pessoal, vizinho, vizinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 广州的观众非常专业 就是该有笑的地方笑 该有感动的地方感动 请各位观众敬请享受这个业务 而且对演员也非常热情 Então, todos os nossos filmes nos convidados, nos convidados muito bem. Jornal da Manhã O Rio das Pérolas embala-nos numa viagem noturna por Guangzhou. A bordo, a cidade é apenas um pano de fundo longínquo e o ritmo do barco é marcado pela tranquilidade do rio. E o trabalho em深圳 de trabalho e hoje em dia em Toronto. O Rio das Pérolas em São Paulo. O Rio das Pérolas em São Paulo. O Rio das Pérolas em São Paulo. É Kinada em São Paulo, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Ela é muito legal. Eu acho que ela gostou. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Sim? Ela não pode falar inglês. Este templo existe há 1500 anos e o seu nome deve-se às seis figueiras de bengala que existiam no local. Atualmente, duas figueiras centenárias evocam a memória das antepassadas. Este não é só um templo, mas também um porto de abrigo para os crentes budistas de Guangzhou. Eu acho que ela é muito tranquilo. Eu acho que muitas coisas do mundo do mundo se esqueçam e esqueçam. Você tem uma sensação de volta de casa. Então, eu me lembro de ser assim, então, isso me lembro de ser um grande lugar. Então, há 10 anos, eu sempre estava aqui. Eu acho que sempre que eu me lembro de ser tão tranquilo. Eu me lembro de ser minha casa, minha casa. Quando eu voltarei aqui, eu me senti muito tranquilo, muito feliz. Eu me lembro de todos os que eu estou feliz. E todos sejam felizes. E todos sejam felizes. O budismo teve origem na Índia e começou a difundir-se pela China há 2000 anos. Hoje, cerca de 20% dos chineses são budistas, o que faz do budismo a maior religião do país. E afinal, em que se baseia o budismo? A resposta é nos dada por uma crente. Inspirados pela espiritualidade budista, é tempo agora de alimentar o corpo. Tão antigos como o budismo são os clássicos noodles. E em Guangzhou, ainda é possível apreciar noodles confeccionados à moda tradicional. muito bem, gente. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Guangzhou pode ser comparada a uma China tradicional que vive em harmonia com a modernidade. Habituada a ser um porto estratégico de comércio com o mundo, este intercâmbio de gentes e de culturas faz parte do seu ADN. A viagem segue agora para Macau. 5, 4, 3, 2, 1! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma cidade cosmopolita que vive do turismo e do jogo. É mesmo conhecida como a Las Vegas do Oriente. Continua a descobrir a China pela voz dos chineses. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto